Oi gente, hoje o recado do canal Farmaderme você é especialmente para os filhos que ainda não compraram o presente da mamãe. Vem aí o dia delas e você precisa ser inteligente para surpreendê-la. Quer uma dica? Vem para a Farmaderme. Se você não pode comparecer ou em Cascavel ou em Toledo, não tem problema. Atendimento virtual. São aqui os nossos telefones e endereços, os contatos para você chegar até a gente. E se prepara porque você vai adorar as sugestões. O amor é um sentimento grandioso e quando se trata de coração de mãe, ele não tem limites. É delicado, é conforto, é intenso. Assim como as sugestões de presentes que está conferindo. São mimos cheios de personalidade para encantar a sua mãe. Itens para cuidar da pele, deixar pela casa aquele cheiro bom. Além de serem luxuosos, com diversos acessórios para tornar seu kit mais próximo do que a sua mãe gosta. Isso mesmo, todas essas combinações são personalizáveis e os itens também são vendidos individualmente. Entregamos para todo o Brasil com as melhores condições de pagamento. Faça agora seu pedido e curta mais sugestões. Toda a equipe da Farmaderm deseja às mamães que estão nos acompanhando um ótimo dia. E a todos a gente se vê no próximo vídeo. E a todos a gente se vê no próximo vídeo.